Deus Rodrigo, vamos lá, essa é Bota a Casa Venda, hein? O que você vai ver se troca? Vem comigo! Bota a Casa Venda Vamos dividir os bens Tudo que eu tenho e tudo que tens Bota a Casa Venda, Bota a Casa Venda Os direitos são iguais Nem mais pra mim, nem menos pra você Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder Bota a Casa Venda, Bota a Casa Venda Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Para viver de boemia e orgia De violão, boate, de cabaré Cabaré Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Mesmo sabendo que já não era os minha Se apossou de tudo, mas me deixou a paz Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Para viver de boemia e orgia De violão, boate, de cabaré Cabaré Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Mesmo sabendo que já não era os minha Se apossou de tudo, mas me deixou a paz Bota a Casa Venda Bota a Casa Venda Bota a Casa Venda Eu não quero mais saber de você Bota a Casa Venda Bota a Casa Venda Bota a Casa Venda Eu não quero mais viver com você Interesseira Interesseira Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Interesseira, ficou comigo pra vender o que eu tinha Mesmo sabendo que já não era os minha Se apossou de tudo, mas me deixou a paz Interesseira Bota a Casa Venda Bota a Casa Venda Bota a Casa Venda Bota a Casa Venda Eu não quero mais saber de você Interesseira Boa noite Boa noite